Oi, esse vídeo, ele é uma parte de um vídeo maior. Se você quiser ver a resolução inteira de 2023 da prova de conhecimentos específicos, o link tá na descrição. Se você quiser ver mais exercícios da Unifesp, o link também tá na descrição. E mais exercício desse tema, se você quiser estudar um tema específico, também tá na descrição do vídeo, beleza? Vamos pra resolução? Então vamos lá pra nossa primeira questão da Unifesp 2023, prova de conhecimentos específicos. A gente viu que não tinha nada lá no espaço de resposta, né? Só a gente lê e já ir pra lá responder. Então vamos lá. Planeta Marte. A atmosfera de Marte é formada por CO2, 95%, aqui aproximadamente, N2, 2,7%, argônio, 1,6%, oxigênio, 0,13%, CO, 0,08%. Durante o inverno marciano, os polos entram em um período de escuridão contínua, o que resfria a superfície de tal forma que 25% do CO2 atmosférico transforma um sindióxido de carbono sólido, gelo seco, formando uma capa de gelo nos polos. Esse 25% aqui, eu já fiz a questão, vai ser uma polêmica aí na resposta. Então tá, ele explicou a atmosfera de Marte que falou que o gelo seco aqui, né, se transforma em gelo, em CO2 sólido nos polos, né? Quando os polos são expostos novamente à luz solar durante o verão marciano, o CO2 congelado sublima. Sublimar, né, é sair do sólido e ir pro gás. Voltando à atmosfera, esse processo leva uma grande variação da pressão e da composição atmosférica ao redor dos polos marcianos. Sim, né, porque o CO2 vai ficar todo sólido, depois vai ficar todo gasoso, não é solidificar, hein? Ele não solidifica, solidificar é do líquido pro gás, ele sublima, né, é sólido pro gás. Então, beleza. E tem A, escreva a estrutura de Lewis, né, fórmulas de pontos, onde os pontinhos representam os elétrons, do principal componente da atmosfera de Marte e informe sua geometria molecular. Beleza, fórmula de Lewis e geometria molecular. Representando cada molécula de CO2 pelo símbolo bolinha preta e utilizando nove moléculas de CO2, faça dois desenhos que representam a organização dessas moléculas de CO2 nos polos de Marte em duas situações distintas. Uma durante o verão, estado gasoso, e outra durante o inverno, estado sólido. Então, beleza. O que a gente tem aqui? Temas da questão, né? Uma questão de química geral. O item A aqui pediu duas coisas, fórmula de Lewis e geometria molecular, aquela parte de ligação química ali, né, de química geral. E aqui na segunda parte pediu pra gente fazer uma representação dos estados sólido e gasoso, né, verão e inverno. Também é uma parte ali de química básica e química geral. Beleza? Então, vamos direto pro espaço de resposta, que não tem muito aqui o que pensar. No item A, a gente tem que lembrar aqui, né, da estrutura de Lewis do principal componente. O principal componente, quem que é? É o CO2, que é 95%. Carbono, família 4A, né, família 14, 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio, família 6A, família 16, 6 elétrons na camada de valência. Fazer a estrutura dele e ver que a geometria é linear, né? O, dupla C, dupla O, mas isso na fórmula de Lewis, de pontos. E essa representação aqui tem um problema aqui. Você pode representar... Eu fiz assim, né, quando eu fiz a questão. Você pode representar o estado gasoso, o estado sólido, bonitinho e acabou. Ou você pode levar em consideração essa informação que 25% do CO2, apenas 25% do CO2 atmosférico, vai pra forma sólida e fazer uma representação de inverno com gás e com sólido, fazendo uma conta aqui de quantas moléculas estariam no estado sólido. Eu não fiz isso porque eu não acho que era pra utilizar essa informação. Tá meio esquisito aqui isso. Eu acho que não era pra usar, então eu não usei. Mas vamos lá. Vamos ver como é que ficou essas respostas, então. Então, item A, estrutura de Lewis do gás carbônico é carbono. Ele vai fazer quatro ligações, duas com um oxigênio, duas com outro oxigênio. O oxigênio está fazendo duas ligações, é que ele tem seis elétrons, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Precisa de mais dois aqui, fazendo uma ligação covalente, né? Esses elétrons são compartilhados compartilhados para completar os oito. Então, é oxigênio, dupla ligação com carbono, dupla ligação com oxigênio. Tem que representar esses pares de elétrons aqui, não ligantes no oxigênio, e representar os pares de elétrons ligantes, né? Entre o C e o O, aqui formando essa estrutura. Aí, a geometria molecular dessa estrutura, né? Vai ser uma geometria linear, porque aqui o átomo central, ele tem dois grupos ligantes, né? Tem esse grupo que vem para cá e esse grupo que vai para lá. A máxima distância possível entre esse grupo e o outro é fazendo 180 graus, você não precisava falar isso aqui, tá? Mas é uma distância de 180 graus, um para um lado, outro grupo para o outro. Essa máxima distância forma uma geometria linear. Então, a gente tem geometria linear, trigonal, tetraédrica, tem um monte, tudo bem? Aqui, no caso, linear. Circulou, fechou. O que mais que a gente tem que fazer? As representações agora do CO2 no verão e no inverno. Então, estado gasoso, verão, estado sólido, inverno. Então, vou deixar bem claro aqui para o corretor o que eu quero fazer. Estado gasoso, essas moléculas bem separadas, né? Não precisava representar linhas aqui de movimento para representar o gás com alta energia cinética. Não precisava fazer nada disso. Só colocar eles bem espalhados, né? Que o gás vai ocupar um volume bem maior, moléculas mais afastadas. Circulou, fechou. Agora aqui a polêmica, né? Estado sólido. Eu, quando fiz a questão e pensei, fiz isso. Estado sólido, moléculas mais próximas, com menor energia cinética ali, não precisa representar essas linhas de movimento de energia cinética. Coloquei as nove moléculas aqui, bonitinho, representando o estado sólido. Se você fosse considerar aquilo dos 25% apenas no estado sólido, 25% aqui dessas nove seria mais ou menos três e as outras seis você deixaria espalhado como gás. Eu acho que o exercício não queria que você fizesse isso. E eu desconfio que a banca considerou tanto essa resposta quanto quem fez três grudadinhas aqui no estado sólido e outras seis no estado gasoso, considerando a informação do texto. Mas foi assim que eu fiz e eu acho que é a forma mais correta. Pelo que estava pedindo ali na chave do enunciado e eu acho que não tinha que considerar, não. Beleza? Então, está aí, fechou a questão. Uma questão bem tranquila, né? Estrutura de Lewis, geometria molecular e representação dos estados físicos. Vamos para o próximo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto